Oi gente, estou aqui de volta. Então, eu vou preparar hoje um lanche, né, que eu comprei essa goma, goma fresca, goma de mandioca. Aí eu vou preparar esse lanche, é bem fácil, bem rápido, ó, goma fresca, a gente comprou na feira. Aí eu vou preparar aqui um, já vem, ó, esfareladinho, só pode mexer aqui, colocar uma pitadinha de sal, né, rapaz? É uma goma fresca, uma molhadinha, olha, ela tem que estar desse jeito, não precisa a gente molhar, porque ela já vem molhadinha, a gente coloca uma pitadinha de sal, feche, aqui, pronto, ela já está no ponto. E aí eu vou preparar aqui o forno. Cuidado, isso que dá. Deixa eu tirar aqui o forno. Esse aqui é um lanche bem rápido, bem simples e gostoso. Vou pegar aqui a colher. Eu gosto de fazer assim com a colher, bem levezinho, não precisa espremer muito. Eu gosto de fazer assim com a colher, bem levezinho, não precisa espremer muito. Quando essas beiradinhas aqui, ó, começar a levantar, Ela já tá no ponto da gente virar ela Então vamos lá Já tá aqui, ó Pega assim com a pele Pega aqui com a mão, bem rapidinho E vira aqui, ó Pessoal, amanhã hoje tá preparando tapioca Pro lanche Daqui a pouco ela vai preparar o café E também vai fazer Chá de capim-cidreira Né, mano? É Olha, pessoal, já tem uma pronta aqui, ó Tá pior que é de uma fresca, né, mano? É Não é aquelas que vende no comércio É da feira, né? É da feira livre Enquanto isso, a água do café já tá aqui esquentando A água tá aqui, ó A água tá aqui, ó Isso é bem rápido para a gente não queimar já tem uma pronta, não é passar manteiga? a margarina é o rexão margarina a margarina está quente o recheio é simples, só margarina só quem gosta, não é manteiga? preferência, não é manteiga preferência, você pode rechear com frango com coco arralado com coco tem gente que coloca queijo arralado colocar manteiga é preferencial que você não gosta coloca nata coco ovos vindo enquanto isso a água do café já está criando aquelas bolinhas olha já tinha soltando assim da frigideira já pode pegar aqui por baixo não queima não queima não queima não queima ficou bem rápido o cheiro aqui está com medo então pessoal vamos fazer aqui o o chá do capim cideira o capim cideira a hidrova assim a hidrova assim a hidrova assim a hidrova assim faz assim fica bem fácil apoiar aqui a hidrova assim a hidrova assim a hidrova a hidrova vai para o fogo enquanto isso a água do café já está urbulhando então vamos colocar o pó do café e o paca nisso coloco duas pegas de pó quando subir aqui o levo guardou aqui tem uns três três copos de água aqui tem uns três três copos de água passa assim a hidrova com água e a água com água com água eu vou colocar 2 gás eu vou colocar 2 e meia Olha o cheiro, esse café, é tão cheiroso. Pronto, olha só. Vamos ajudar a ficar aqui, é um cafezinho. Esse cafezinho da hora. Prontamente com a papinhoca. Aí eu tô oferecendo pra vocês, esse lanche. Coração, viu? Olha o chá, né? É bem, chá de capincideira. É o chá de capincideira. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi um lanche bem rato, ó. Fiz três tapioca. Fiz café, fiz chá. E espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Deus quiser. Tirem. No frermes. Tirem. Tirem. Obrigado.